Então, Dado, acho que seria interessante a gente gravar um áudio para expor essa fase final que vai ocorrendo com quem é um sério buscador mesmo, quem se aprofunda mesmo dentro de alguma escola iniciática, vai, 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 vai. Ele vai desenvolvendo aquilo que a sociedade não nos ajuda a desenvolver, que é essa percepção da realidade espiritual. Então, quanto mais é dado de espiritualidade, quanto mais você vai tendo a retomada dessa realidade única, mais vai ficando insustentável você participar de situações que são destituídas da alimentação dessa busca espiritual. Então, vai ficando muito difícil o teu engajamento em várias situações que antigamente dava um link. Inicialmente, enquanto você não tem maturidade espiritual, quando você está muito novo, você reage fortemente com aquele que a gente chamou de observador ácido, observador rancoroso, ou então observador melancólico. Mas, geralmente, a gente acaba reagindo com o observador ácido. A gente vê isso, inclusive, no adolescente. O adolescente tem muito isso. Do observador ácido, como ele começa a rebater o pai e tal. A mesma coisa dentro desse campo da espiritualidade. Então, conforme você vai aprofundando, conforme você vai desenvolvendo esse olhar, que ele é permeado pelo espírito mesmo, fica muito difícil. Agride muito. Dói demais, você vê. Principalmente no que diz respeito quando você está nas relações com aqueles que lhe são mais queridos, ou mais em quem você ainda está mais apegado. Vamos colocar assim. Então, inicialmente, você tem muito confronto, como a gente teve, não é? Você acaba falando demais, você acaba reagindo. É, reage com agressividade. E cria uma ambientação que fica terrível. Isso, inclusive, até afasta o outro de querer olhar para essa coisa da espiritualidade, porque ele olha para você e fala assim, mano, não adianta olhar para isso para ficar desse jeito. E aí reforça ainda mais a imagem dele negativa, né? Então, mas no caminhar do processo, quanto mais você vai se aprofundando, e é aquela coisa que o dito popular já fala, né? Quem mais é dado, mais é cobrado, né? Quanto mais você vai aprofundando, mais você vai percebendo de si mesmo, mais você vai tendo a sensibilidade de perceber os impulsos internos, mais você vai conseguindo perceber a si mesmo e vai deixando de ter aquelas reações que antes tinha, destemperadas, tá? Você vai colocando o observador no seu devido lugar, que é o de observar sem reação, que é o de observar sem identificação, que é o de observar de modo imparcial, ou seja, sem a questão da dependência. constatar o que é e perceber, inclusive, que o que é, é daquele jeito, porque nunca teve oportunidade de ser de outro jeito, nunca teve uma percepção, nunca teve um estalo, nunca teve um insight que mostrasse aquilo que a gente vem chamando de crise iniciática, né? Então, enquanto o cara não tem crise iniciática, é óbvio, ele cresceu dentro de uma sociedade que fez ele se identificar só com a matéria e com o sentido. Tanto que você vai nesses encontros, as pessoas só falam da materialidade e da busca do prazer sensorial. É, porque é o que eles conhecem, é o viver deles, né? É só aquela coisa de uma disputa de alimentação de personalidade, uma disputa de espaço, uma necessidade fora do comum de auto-expressão egoica, e não bate com você que está tendo também uma necessidade de auto-expressão, mas dentro da espiritualidade. É, mas sabendo que a gente, quando vai... Hoje, é muito claro para mim, sabendo que quando a gente vai nesses lugares, o que vem é lucro. Não adianta esperar, não tem mais expectativa, achando que vai vir alguma coisa de lá. Mas uma das coisas que eu fico percebendo, que aonde que acaba ficando difícil demais, porque quanto mais você vai se aproximando do resgate, do contato consciente com esse ser que somos, com a perene consciência amorosa, integrativa, Deus, seja lá o nome que cada um possa usar para isso, mais você vai perdendo a conexão com a sua personalidade e com o seu espaço no mundo da pessoalidade. Sim, porque assim, quando os outros estão com a bola mais baixa, estão menos egocentrados, ainda dá para ficar, ainda fica uma coisa mais amena, mais suave. Mas quando está todo mundo identificado no ego ali, na imagem, fica insuportável. Então, às vezes, dependendo do encontro, fica insuportável, não dá. Porque quando o outro está naquilo lá, naquela frequência mesmo. Mas aí, vamos lá. Vamos perder a linha de expressão do que eu quero dizer. O problema não é o outro. Não. O problema não é a sociedade. O problema é que você ainda não chegou no estado de total resgate da perene consciência amorosa, integrativa. Ou seja, você ainda é uma mente adquirindo conceitos, valores, vivências dessa dimensão do espírito. Então, você só tem ali um ego contido, vamos colocar assim. Você é... Um ego esclarecido. É, você tem ali um ego em estado de observação, certo? Mas você não tem o amor. Você não é uma livre expressão de amor. Você ainda está dependendo de que essas ambientações apresentem para você esse estado de bem-estar e de unidade e de integração. Você quer se sentir integrado no ambiente. Só que não tem como você se sentir integrado nesse ambiente, porque esse ambiente não vibra dentro da frequência energética que você está vibrando. Que já é um estado de percepção espiritual, consciencial, completamente diferente do estado de consciência materialista, sensorial em que o outro está vivendo. É, e o outro não vai te integrar, porque é uma frequência diferente e você não vai se sentir integrado. Você está buscando pela essência e eles estão vibrando em buscar por uma imagem. Então, não tem isso. Então, o que acaba acontecendo? Esse é um momento muito difícil, porque você não consegue mais se identificar com nada em volta de você. Você não consegue se identificar com os familiares, você não consegue se identificar com a sociedade, você não consegue mais se identificar com hobbies, você não consegue mais se identificar... Que hobbies, né? É tudo. É, você não consegue se identificar com a profissão, ou seja, você não consegue se identificar com todos aqueles valores que mantiveram a estrutura da sua pessoalidade. Você sabe que existe uma terra prometida aí, porque você já teve umas experiências de graça, você já teve umas experiências de bem-aventurança, você já teve umas experiências de êxtase atemporal. Você sabe que isso é uma realidade. Você viveu isso visceralmente, certo? E sabe também da sua impotência de fazer com que isso se manifeste a cada momento. Então, é um momento muito delicado, por vezes desesperador, inclusive, em que a mente chega a pedir para que você cometa uma loucura. Certo? Porque esse é o deserto real mesmo. Porque você já viu todos os valores falsos, não consegue compactuar desses falsos, vê todos idolatrando esses valores falsos, certo? Esses bezerros de ouro aí, né? E você não tem ali a chama acesa. Não tem isso ali em você. Então, é um momento bastante difícil, porque você não sabe nem como você se comportar. Há uma coisa que você fala, meu, isso não tem mais nada a ver comigo, não faz sentido nenhum alimentar esse. Mas também, eu não tenho novo, não tenho frescor. E nessa altura do campeonato, você já leu tudo que tinha que ler, já conheceu tudo quanto a mestre que tinha que conhecer, já passou em tudo quanto a escola iniciática que tinha que conhecer, já assistiu todos os filmes, né? Então, você até arrisca, vai assistir outra coisa, mas você percebe que aquilo que você está assistindo é mais do mesmo. Então, você começa... Só confirma, né? Mas dá uma confirmada... Você começa a perceber a total falta de sentido em continuar buscando no externo. Você começa a perceber que por mais que você busque aonde você busca, por mais depurado que esteja, ali ainda está sujo pela imagem. É, porque a pessoa ainda está lá, né? Por mais que o outro esteja avançado no processo de consciência, ele também ainda não fechou o processo dele. É aquele negócio do filme The Walk, né? Você encontra um monte de mestre aí que acha que é mestre, mas não deu os três últimos passos. Então, ele também não é uma expressão de amor. Então, ele não consegue te levar até esse amor. Porque ele também não é uma expressão. O mestre só pode levar o outro até onde ele foi. Até onde ele foi. Então, o que acontece? Esse é um momento muito terrível, porque você, como buscador, olha em volta de você e agora não dá mais para enganar. Você olha a expressão do olho do outro, você olha para o corpo do outro, e você percebe, não, ali não tem a realização. Ali pode até ter tido um grande despertar num determinado momento. Mas não teve todo um trabalho de base de depuração e de fechamento. Ali não tem realização. Não teve os três últimos passos. Ali teve um grande lampejo evangélico, um lampejo crístico, um momento de transpessoalidade, mas não teve o fechamento. E isso daí angustia, porque a inquietude está muito grande. Porque você vivenciou a dimensão do sagrado. Você vivenciou a dimensão do êxtase. Então, é aquele momento em que, quer queira, quer não queira, você vai ter que ficar consigo mesmo. Não adianta ficar pulando mais de mestre em mestre, de escola em escola. Você vai ter que ouvir a voz do mestre dentro de você. Você vai ter que ficar no silêncio. É, porque eu percebo que esses contatos que a gente tem com quem não está na mesma frequência, acaba ainda potencializando mais essa inquietude. Porque você vê aquilo e fala, não, eu preciso acontecer alguma coisa porque eu não quero ficar assim. Porque se você não toma cuidado, a mediocridade é muito forte, esse estado. Porque é uma frequência que vibra geral. É muito grande. tanto o número de pessoas, a frequência é muito forte. Sim. Chama, ela é, a influência é muito forte, muito grande. E se você não estiver mesmo ali engajado nesse processo, nessa senda espiritual, volta. Você vai voltar lá, só que... Não, não, não tem como. É uma coisa muito louca. Não tem como voltar. Por isso que fica insustentável. Porque não tem como você voltar. Nessa altura do campeonato... Nessa altura, mas quem está no início volta. Por isso que muita gente acaba... Eu não estou conversando para quem está no início. A nossa conversa não é para quem está no início. A nossa conversa é para quem está nesse momento. Nesse momento, não há mais possibilidade de retorno. Por isso que fica gritante. Nesse momento, não tem mais como você escolher voltar a viver no Egito. Não tem como. Por isso que quando você tem esse contato, fica uma coisa insustentável, gritante mesmo. Dá até um desespero. Tem que acontecer. Tem que ter um fechamento porque fica impossível. A angústia maior é que você se vê nessas ambientações e o mundo está vibrando dentro dessa ambientação. Todos os ambientes que você vai, você pode mudar daqui para lá para quebrar. Todos eles estão vibrando na mesma frequência de ambientação. Então, o desespero é que você não consegue estar ali de forma amorosa sem esperar realmente nada do outro. Sem, inclusive, a necessidade de auto-expressão. Ah, não. Eu entro muito e saio calada. Mas você entra no mundo e sai calada na boca. Dentro de você, não. Dentro de você está pulando violentamente a necessidade de auto-expressão. A gente quer se expressar. A gente quer comungar. A gente quer compartilhar. Mas nesses lugares não dá. Nesses lugares, em todos os lugares. Nesses lugares que eu falo, é todo lugar que não está nessa frequência. Então, mas, meu, não vai estar nessa frequência porque são raros os que vão chegar com seriedade na busca. Então, o que acontece? Isso, para quem avançou demais, vai ficar insustentável essa espera de auto-expressão externa. Então, é aí que você percebe que o problema está realmente em você. você precisa encontrar essa auto-expressão no ser em si. E encontrar esse ponto de paz, esse ponto de repouso, esse solo sagrado, seja onde você estiver. Já não há mais nenhuma necessidade, nenhuma exigência, e nenhum julgamento do externo. Você é um ponto de repouso aonde quer que você seja. E se nesse ponto de repouso que você estiver sendo em volta dele tiver alguém que sente a necessidade desse ponto de repouso, ele possa se aproximar. Então, a dificuldade é maior. Como você mesmo não tem esse ponto de repouso, como você mesmo não encontrou esse ponto de centramento, como você mesmo não está conectado com essa perene consciência amorosa integrativa, você não tem consciência do que fazer. Ou seja, se eu devo perpetuar essas relações, se eu devo perpetuar essas ambientações, ou se eu devo seguir caminho, seguir viagem, você mesmo não sabe ainda, você não tem a consciência. Então, você fica ali entravado mesmo, como o outro falou, no quarto de Jack, de Jack lá, ou como o O.A. trancado dentro daquela cúpula. Você não sabe ainda qual que é a sua vocação, qual que é a sua missão, aonde é que você tem que ir, tá? sendo um canal de expressão dessa consciência, não um canal de expressão da imagem, da pessoa, com suas dependências, exigências, do meio, do ambiente, das demais pessoas. Então, esse é um ponto muito desesperador, porque não tem mais ponto de apoio. pra onde você olha, não te reflete. Pra onde você olha, não reflete o nível de percepção espiritual que você está tendo. Então, os mestres não te trazem mais isso, os seus mecanismos de fuga não te trazem mais isso, tudo aquilo que lhe era familiar não lhe traz mais isso. Então, é bem aquela coisa assim, de você chegar naquele ponto em que, meu, você olha pra trás é só Egito, você olha pra frente é só Mar Vermelho e você não vê nenhuma saída. Cadê o paraíso? Cadê a Terra Prometida? Isso é profundamente desesperador, porque a possibilidade de ter a ideia, a sua ideia de você ter que se ajustar ou ter que continuar o resto dos anos de sua vida, dá desespero. Aí a mente vem e começa a sugerir toda a forma de escape, absurdo e vias de regra pedindo realmente pela ideia de você exterminar a sua existência através de um ato de loucura. Então, esse é um momento muito difícil e que precisa de muita meditação, requer muito recolhimento, requer muito centramento, precisa de muito silêncio para silenciar a voz da mente, para silenciar a voz dos instintos aí, para silenciar o movimento do corpo e ouvir essa voz, ouvir essa mensagem que pode levar você à percepção e ao reconhecimento de sua real vocação, levar você ao reconhecimento daquilo pelo qual você foi chamado para esse espaço-tempo, levar você ao reconhecimento daquilo que realmente compete a você como manifestação de expressão dessa consciência, desse ser que busca por integração amorosa, por comunhão. sem a manifestação disso, o que temos é esse estado desesperador de não saber qual que é realmente o seu lugar nesse espaço-tempo. É bem aquilo que o rapaz colocou para a gente no e-mail, aquele trecho da música do Renato Russo. você perdeu a sua vida meu irmão, você perdeu a sua vida meu irmão, você sente isso, você sente que a sua vida está sendo perdida numa repetição de mais do mesmo, ou seja, são as mesmas situações não nutritivas, certo? Você percebe a ausência daquele estado criativo libertador, você sente a ausência daquela manifestação de paz, de graça, de presença, de beatitude e não sabe como produzir isso, não sabe como, por mais que você leu, por mais que você já ouviu todos os mestres falando, você não consegue fazer com que aquilo realmente seja uma expressão de paz, de centramento, de quietude, um estado em que está tudo bem. o estado em que está tudo bem. Então, o que eu vejo é que esse é um momento que realmente separa o adulto do adolescente. Você vai precisar ficar consigo mesmo. Não há mais por onde fugir. É, porque esses ambientes aí por onde a gente circula, simplesmente o estado de consciência cada um vibra e é o que prevalece ali na roda, no assunto e tal. Porque assim, fica uma coisa mesmo que não tem indução, porque eles podem expressar o que eles querem, mas a gente não pode expressar. Exatamente. Então, a gente sai sugado, porque o outro expressa tudo, acaba tendo vários monólogos, aquelas disputas, aquela coisa da palavra, de quem vai falar mais, aquela coisa toda, e a gente sai sugado, porque você não pode falar. e assim, e olhando, prestando atenção, porque o observador ele quer entrar, né? Hoje tem uma consciência que você olha, tal, e não, não. É isso aí, né? Ponto. Mas isso não te planifica, porque é uma coisa totalmente pessoal, né? Assim, os ambientes são pessoais e a gente está buscando o impessoal. Então, a gente está vibrando o contrário. Todos estão vibrando dentro da dimensão da pessoalidade. Da pessoalidade. E se você está buscando pela impessoalidade, você não vai realmente encontrar retorno dentro desse ambiente. Não comunga. Isso é ponto fatal. Agora, trazendo para essa questão do cérebro buscador, esse ponto é um ponto bastante difícil, porque se, inclusive, para todo mestre que ele olhar, ele vai perceber ali a pessoalidade no mestre também. Até aquela frase que eu coloquei assim, não exige a perfeição. Todo mestre peida, todo anjo come feijão. esse é o momento em que você percebe assim, é preciso descobrir esse mestre dentro de mim. É preciso descobrir esse centro de amor dentro de mim. É preciso descobrir esse centro que coloca os instintos no seu devido lugar de expressão. É preciso encontrar esse centro que perceba o outro não mais como uma pessoa boa com suas limitações. Mas perceba ali um Deus adormecido. Um centro em que você olhe e não faça nenhuma exigência do outro. Mas que sim, exista um olhar de compaixão. Não esse olhar nosso que ainda é um olhar de cobrança, que ainda é um olhar de dependência, que é um olhar de frustração por não ter suas necessidades supridas. Então, esse é um ponto de radicalidade em que precisa-se ser bastante radical. Recolher-se o máximo, assim pelo menos que eu venho trabalhando, eu não tenho esse fechamento ainda. É recolher-se o máximo de atividades que não visam a potencialização dessa manifestação da dimensão do espírito. recolher-se no silêncio, recolher-se na contemplação, recolher-se nesse processo de ouvir, de escuta interna. Ter uma escuta interna. É preciso ouvir a voz disso que somos. Eu tenho tido essa necessidade, porque eu percebo que esses momentos, esses sim, são... tem uma fertilidade, tem uma... porque você fica ali mesmo, esperando só de dentro a coisa, vibrando só nessa frequência mesmo, que vem, que é só dessa consciência que pode vir mesmo. Porque externamente o que vem é a frequência do mundo, entre aspas, é do que o mundo está vibrando, o que o mundo acha que é vida. Então vem toda essa expressão que a gente já viu o falso. Então, para o mundo, para a sociedade, nós somos malucos, nós somos loucos, porque a gente não vibra na mesma coisa. Já viu o falso. E também foi-se o tempo que a gente tentava falar, tentava explicar. Então, mas aí também o que acaba acontecendo é que você percebe que como você também não está pronto, não faz sentido nenhum você estar nessas ambientações. Exatamente. Certo? Porque suga, né? para você ser mais um falando demais por não ter nada a dizer, é melhor mesmo você ficar quieto. E na realidade, você não tem nada para dizer. Não tem. Porque você ainda não é essa expressão. Ainda não dei os últimos passos. Exatamente, você ainda não deu os últimos passos. Entendeu? Não fiz aí na Terra Prometida, né? É aquele negócio. Você olha e percebe que o outro está com um pote de água suja para você, mas você não tem um pote de água limpa para servir para ele. Só que eu posso não beber a água suja dele, né? Então. Eu posso, ainda dá para... Então. Já tem um discernimento que você fala, não, essa água está suja eu não vou beber. Chega, já sei bem o que... Já usei demais. Então, mas aí veja como a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua duas vezes. Porque você tem seu pote vazio e você percebe o outro com uma água suja. Então, se você tem um mínimo de amor integrativo, você percebe a responsabilidade de que você precisa encontrar alguma coisa. E quem sabe quando encontrar poder falar, escuta, tem uma água aqui. Aí você joga fora a água suja do outro e coloca limpa, né? Mas até então... Você pode apresentar para o outro, não, pera aí, essa água eu não quero, quer experimentar essa aqui? Agora, como é que eu vou falar da água suja do outro se eu sou um pote vazio? Pois é. então, eu preciso encontrar essa fonte, eu preciso sentar e encontrar essa fonte e na altura do campeonato a gente já sabe que não está em nenhuma situação externa. Terá que sentar consigo mesmo e em silêncio aguardar a manifestação a manifestação dessa dimensão que possa apresentar qual que é a sua real vocação. Qual que é o sentido da sua encarnação? Por que que você encarna toda manhã? É pra fazer mais do mesmo do que é pedido pelo sistema? Ou é pra fazer aquilo pela qual você foi enviado pra essa experiência espiritual nesse espaço-tempo? Fazer a diferença, né? Fazer diferente. Porque o que está aí todo mundo faz, né? Então, com o frate que estiver passando por isso precisa saber que não está enlouquecendo. Faz parte do processo. Esse sim é o deserto do real. Onde você já tem uma percepção de que está cercado de valores falsos e você já experimentou uma amostra grátis da realidade. Mas você não é uma expressão em tempo comum dessa realidade. E sabe muito bem que o maná de ontem ou seja essa vivência da realidade do passado não tem como alimentar a tua necessidade de realidade aqui e agora. Então, a esses confrédios o que a gente pode falar é o que a gente vem vivendo. É preciso força. É preciso determinação. Prontificação. É preciso foco. É preciso prontificação. Seriedade. É preciso seriedade. Tomar cuidado com as distrações que tem que o confrade falou bem no e-mail dele em questão de você eu vejo muito isso fácil de perder o foco mesmo dentro da própria espiritualidade. Tem vários tipos de espiritualidade. focar em uma. Aqui é muito claro. Quem chegou nesse ponto quem chegou nesse momento não tem escola iniciática mais que vai suprir a necessidade de uma resposta interna. Não tem mestre externo que vai potencializar isso. Nenhum mestre externo nenhuma escola externa vai poder possibilitar o encontro consigo mesmo. o encontro consigo mesmo terá que ser consigo mesmo. Então qualquer coisa que você utilizar será uma distração. Sim. Um mestre será uma distração. Uma escola será uma distração. Uma leitura será uma distração. Você terá que ficar e observar toda essa volúpia que pede ainda por buscar o infinito em valores finitos. Buscar o infinito em situações finitas. Vai ter que buscar o infinito na infinitude do ser que somos. Então aqui é você com você mesmo. É silêncio. Quem sabe assim a coisa manifesta mesmo. chega um determinado momento do processo que você vai ter que escolher o que você quer. O que você quer? Você quer um modo de vida de ajustamento e manutenção de dependências psicológicas ou você quer pagar o preço e buscar pela vida espiritual. Então você vai ter que pagar o preço. O que você quer? Se você quiser manter uma vida dentro da estrutura da pessoalidade você vai ter que bancar estar nesses eventos nesses encontros nessas situações que a única coisa que tem para te oferecer é um espaço para tentar disputar espaço para manutenção da sua pessoalidade. só da preservação ou então você vai ter que olhar e falar assim não o que eu quero é essa dimensão da espiritualidade e vou ter que encontrar uma forma de expressão onde eu possa congregar com outros que sentem a necessidade de algo além disso que está sendo apresentado pela dimensão da matéria pela dimensão da pessoa então veja você precisa ser uma explosão de algo diferencial para que essa explosão possa congregar outros em volta dessa explosão que também queiram essa expressão espiritual então aqui chega um ponto em que você tem que olhar e falar assim não o que eu realmente estou buscando e se isso aqui não é o que eu estou buscando eu tenho que dizer não é porque às vezes vem aí aquela coisa você quer ah mas não posso falar e vem aquele monte de conceito de condicionamento que você tem ali social e tal você fala ah mas não posso só que assim o outro só quer você ali para ser mais um para despejar todo o egocentrismo dele então não é que tem não só quer número e as gente e você sabe que vai ser vai ser mais do mesmo aquela coisa que não vai ter nada de novo se você quer ser uma expressão dessa consciência você primeira coisa que precisa aprender a dizer não pois é e sustentar esse não sem esperar inclusive a compreensão desse não compete a você perceber quais são as situações que não reverberam isso exatamente justamente a gente ficou doente por querer agradar por não saber dizer não a algumas situações eu vejo assim é claro para mim é claro é claro para mim o caminho é essa senda mesmo é essa senda que nós damos é muito claro é muito verdadeira sustentar o não pois é porque você ainda não está pronto quem sabe você pronto consiga participar de todas essas ambientações num estado de ser em que você não seja afetado por isso mas aí é conjectura no caso também é conjectura porque será que o universo vai dar uma iluminação entre aspas para todos nós que estamos nessa senda para ficar no mesmo fazendo a mesma coisa ouvindo as mesmas conversinhas eu creio não não aí eu creio que você observar aí eu peço que a vida certo observar ver se não cabe e se não cabe dizer não e seguir nesse movimento de introspecção de escuta até ter a revelação exatamente o que é que você tem a revelar que é diferente disso que está aí e que possa e que possa causar reverberação aos sensíveis porque não adianta você esperar que uma mente embotada tenha capacidade de sensibilidade para o mais sutil do sutil da sensibilidade já precisa ter aí uma forte dose de insatisfação já tem que ter uma forte dose de questionamento e de sabe onde é que está algo diferente agora se você está vibrando num ambiente onde todos estão confortavelmente adaptados a isso da matéria e do sensorial ainda estão vendo prazer em tudo isso não tem como você falar da dimensão do espírito então ali você também não vai ter a nutrição então é loucura ao meu ponto de ver eu insistir em ambientações que além de não nutrir eu preciso fazer uma força fora do comum pra não reagir a esses ambientes é porque o que eu te falei o observador ácido ele fica ali de tocar querendo entrar pela porta dos fundos ele quer fazer um ele quer também ele fica ali ele quer fazer um comentáriozinho também e o comentário dele você sabe como que é deixa pelo menos uns três ou quatro ali ferido então se você for comentar através dele como você não sabe como lidar inclusive com essas situações cabe buscar uma resposta interna cabe buscar um estado de consciência interna que saiba como lidar com essas situações se for sim sim se for não não é porque então eu vejo o lucro em ficar nesse silêncio mesmo me deixa aqui com a minha solidão ficar porque ela sim pode gerar frutos o barulho o barulho que tem no mundo não me deixa conectar o barulho do mundo quer me ver me ver e continuar preso nele porque existem várias formas de prisão no mundo não é só a prisão ali que estão os detentos ali não a maioria a maioria está encarcerada e não percebeu tem várias formas de prisão e eu já vi a falsidade de todas elas eu quero liberdade aqui está muito claro para mim o seguinte cada vez mais vai ficando claro algumas percepções do cristianismo não dá para servir a dois senhores não então chega um ponto da sua caminhada e isso é muito interessante que você vai vendo todos os confrades novos ele tenta fazer uso do paradigma para se ajustar dentro da sociedade para se ajustar dentro do material e do sensorial e é uma luta em glória isso daí não vai dar certo quanto mais você tiver clareza mais você vai percebendo o falso desses valores sociais certo só que chega num determinado momento em que não dá mais para você negociar você vai ter que ver qual desses dois mundos é real você vai ter que ver qual dos dois mundos é real é real o mundo da matéria dos valores materiais e sensoriais ou o real está na dimensão dos valores do espírito da espiritualidade qual pode planificar qual qual pode qualificar qual então você vai ter que dizer qual que é o valor que você realmente está buscando aonde é que você encontrou real valor foi aqui ou foi aqui então se é o da matéria você vai ter que mergulhar no mundo da matéria se é o do espírito você vai ter que mergulhar no valor do espírito ambos vão te dar algum tipo de vocação vamos colocar assim um com certeza vai te apresentar uma vocação de valor finito preso no tempo que pode durar uma moda ou duas no máximo o do espírito pode te apresentar valores que ultrapassam gerações é isso que a gente vê na história de homens e mulheres a vocação deles deixou um conteúdo que ultrapassa gerações ultrapassa tempo ultrapassa espaço e o outro é limitado a um espaço e um determinado tempo ora se tirar um pouquinho de inteligência você já sabe a resposta não precisa nem perguntar a resposta já está na pergunta pois é o que nós estamos buscando a pergunta que não se cala fundamental nesse processo de ego conhecimento autoconhecimento que não se cala não se cala